fala galera pessoal aqui é ricardo souza e depois de um mês aqui o resultado do germinação do unibu eu sou o primeiro aqui no vasinho certo e eu tenho mais ou menos umas 10 sementes ali no vaso maior e em breve vai estar germinado bom pra vocês vou passar aqui pra mostrar pra vocês que dá certo a ser sua sua muda de um boi em breve aqui em dois anos já aliás em um ano já tá pronto para a terra já dependendo dos cuidados dois anos dois anos e meio está botando aí tá bom é isso aí eu passei só para registrar tá acho que em breve aí uns 15 dias a mais aí vai as outras sementes vai tá saindo tá e é isso aí pessoal tá certo o negócio tá eu falei que já tinha eu já tinha feito esse processo antes é fácil a muda de aliás o caroço do bom bom ele é fácil germinar no edifício então bem maduro é isso aí pessoal fica com Deus até o próximo vídeo